Mas agora nós vamos mostrar pra vocês uma história de uma família que nunca se sentiu completa. Isso porque há 60 anos, um casal que enfrentava muitas dificuldades, resolveu deixar as filhas pra adoção, Demorou. Isso mesmo, Flávio. Só que depois que eles fizeram isso, mais filhos nasceram e os irmãos mais novos cresceram separados das irmãs mais velhas. E esse encontro emocionante aconteceu há poucos dias, sabe aonde? Onde? Na rodoviária de Aracatuba. Vamos ver? Uma história de encontros e desencontros que começou há quase 60 anos, finalmente teve um final feliz. É que na época, o casal Antônio e Antônia tiveram duas filhas, Ione e Elizabeth. Mas como eles tinham muitas dificuldades financeiras, decidiram colocar as duas filhas pra adoção. Depois disso, o casal teve outros filhos, mas que nunca conheceram as irmãs que foram adotadas. A falta de informações dificultou o reencontro. Mas a primeira procura terminou há 10 anos, quando uma carta lida na rádio fez os irmãos mais novos encontrarem a Ione. Minha irmã viu um ônibus de Pereira Barretos, escreveu uma carta e deu pro motorista. Esse motorista chegando em Pereira Barretos, levou na rádio, a rádio colocou como pauta lá, né, publicou. Automaticamente essa minha irmã morava lá, tanto é que mora lá ainda, que é a Ione. Ela viu, ouviu o rádio, automaticamente já ligou pra minha irmã. Minha irmã não conseguiu falar com ela e ligou pra mim, falando que tinha encontrado a Ione. Nossa, eu fiquei chocada, né, falei, meu Deus, né. Mas eu fui absorvendo isso daí e aceitei numa boa, fiquei emocionada, com certeza, né. Ione reencontrou os irmãos, mas para a família ficar completa, ainda faltava saber do paradeiro de Elizabeth. E o que ninguém imaginava é que enquanto todos procuravam a irmã mais velha, a própria Elizabeth também procurava pelos irmãos. E foi ela quem descobriu o primeiro contato da família. E a minha irmã de Pereira ligou pra mim, falou, Maria, você tá sabendo da novidade? Eu falei, não. Aí ela falou assim, a novidade é que a outra irmã da gente, a Elizabeth, procurou a gente. E eu falei assim, ah, você tá brincando? Ela falou, sim, ela procurou a gente. E, ah, então passa o telefone pra mim que eu quero falar com ela. Aí, assim que ela passou o telefone, eu já liguei pra ela. Aí ela já foi contando toda a história, né, o tempo que ela ficou, que ela era bebezinha. 59 anos. Foi todo esse tempo que os irmãos procuravam uns aos outros. E hoje, descobriram que Elizabeth morava no estado do Rio de Janeiro. Luiz já está até pensando em conhecer o mar. A gente agora vai interagir, ela vem pra cá, a gente vai pra lá. Agora tem a chance de conhecer praia, né, que mais tempo. Agora sou abosentada também, ela também é. Então vou pra lá, fico lá, posso conhecer praia, como conheço praia, né. Tipo, Rio de Janeiro, eu conheci o Corcovado, né. Vocês já se falaram, né, por ligações de vídeo, né, vocês mataram um pouquinho da saudade. Mas como que vai ser a expectativa agora de encontrar pessoalmente, poder dar um abraço na sua irmã? Ah, vai ser muito grande, né. Vai ser uma alegria imensa. Que até a gente tá, assim, segurando o coração, né. Com medo de dar até um piripaque. Mas não vai não, se Deus quiser vai dar tudo certo. E finalmente chegou essa hora tão aguardada pela família Damasceno. Depois de 59 anos, Elizabeth tá chegando de Volta Redonda, Rio de Janeiro, dentro desse ônibus. Os irmãos esperam ansiosamente. E você confere esse momento emocionante agora. Como que tá o coração, Elizabeth, agora que você encontrou sua família? Tem nem palavra, tem nem palavra. Ó, foram quase 60 anos, né. 59 anos, são 59 dias, né. Então eu, sempre eu tinha esse sonho, eu falava, eu ainda quero encontrar minha família, eu ainda quero encontrar minha família. E nada, né. Eu falei, poxa vida, será que eu vou morrer e não vou encontrar minha família? Chegando de viagem, os irmãos já foram buscar as malas e partiram em direção à casa deles, na cidade de Buritama, onde aproveitaram para ver as fotos da família e celebrar com um brinde. Rapidinho foi questão, acho que uns 5 dias ela encontrou, né. Nisso, ela falou, dona, tá mexendo meu celular e vi lá digitando. Falei, mas quem é essa pessoa que tá digitando? Não tô vendo perfil nem nada. Aí ela, dona Elizabeth, eu falei, sim, sou eu. Então, dona Elizabeth, eu tô te comunicando que eu encontrei sua família. Então, aí eu falei, mas minha família, como é assim, dona Elizabeth? Eu não acreditei, sabe, eu fiquei, assim, sem chão, né. Aí, logo foi aparecendo a minha sobrinha, passou pra outra, aí a outra passou pra minha irmã aqui, aí deu um tempo pra não passar pra ela, ela ficou com medo dela passar mal, né. Tanto tempo longe da família fez a Elizabeth precisar de provas pra realmente saber se ela estava diante dos irmãos de sangue. Eu nem acreditei, eu falei, gente, mas não é minha irmã, não. Aí a minha amiga falou, Bete, é sua cara, Bete, você quer mais o quê, Bete? Eu falei, ah, não é possível. São bem parecidas mesmo. Sim, aí eu peguei e falei assim, pra mim tirar a dúvida, manda sua identidade aí pra mim. Aí ela mandou, foi que eu me conformei, daí em diante eu me conformei. Eu falei, é, não tem jeito, é minha família mesmo de sangue. E agora reunidos, os irmãos se despedem das câmeras, porque com certeza tem muita história pra pôr em dia. Não existe presente melhor do que uma bela família. Não existe dinheiro, não existe casa, não existe nada. Uma família é coisa muito boa, muito preciosa. Uma família é coisa muito boa, muito preciosa. Que lindo, né? Estou emocionada aqui, gente. Agora, imagina a emoção desse encontro dos irmãos mais novos, que sabiam da existência da Elisabeth e procuravam por ela. Mas eles não imaginavam que lá no Rio de Janeiro a Elisabeth também estava procurando pelos irmãos. Foram 59 anos de separação, Flávio. Pois é, demorou quase seis décadas de um sentimento estranho, né? Porque eles sabiam que a família não estava completa. E como as pessoas mais antigas falavam, a força do sangue fez essa aproximação acontecer. E o encontro foi possível entre eles. Agora, que bom que essa história teve final feliz. A gente viu esse abraço cheio de amor, cheio de... Tá vendo esse abraço cheio de emoção aí, de saudade da Elisabeth, dos irmãos. E também um abraço de alívio, né, demorou? Então, acho que a gente... Aqui, a gente falou de um reencontro, mas foi um encontro. Porque, de fato, eles não se conheciam pessoalmente, né? Só mesmo agora, pelas ligações de vídeo, depois que eles souberam aí do paradeiro da família de um lado e do outro. Agora, puderam se encontrar, de fato, e elas estão juntas até hoje, né? Estão juntas. A Elisabeth está lá em Buritama. Quero mandar um beijo pra ela, pra Maria, pra Ione, pros outros irmãos. A Maria me falou um negócio muito legal. Ela falou assim, Renata, meu sonho sempre foi ter uma irmã. Eu queria ter aquelas coisas de irmão, assim, tipo, dividir uma blusinha. Eu falei, Maria, mas irmã, briga por causa de blusinha, porque eu brinco com a irmã. Mas é uma briga gostosa, não é? Sensacional, assim. A gente está brincando aqui, mas é incrível tudo isso. Eu estou emocionada. Um beijo pra vocês, que a família possa se manter unida por muito, muito tempo. Todo mundo possa ir pro Rio de Janeiro. Agora a gente vai pro intervalo. Tchau, tchau.